Normalmente, você dá um tiro no meio, a repicada você já tem que mirar na direção da carroça Porque se você virar rente ao meio, o cara já pode ter passado, então o flick é mais fácil Eu vou aparecer meio aqui agora, eu tenho que mirar mais na direção da carroça assim, entendeu? O replic, vou também carroça, aí o flash warzinha meio aqui, para os caras que passam para ficar cego Primeiro eu passo na carroça, embaixo, nada, aí, entendeu? Você sempre vira na direção da bagunça Isso aí